rapaziada, Efson Walker aqui, rapaziada, hoje mano, vai ser um vídeo diferente, tá ligado? Vai ser vlog, não vai ser gameplay, vai ser unboxing do meu novo teclado gamer de pobre Tipo assim, mano, esse teclado aqui, velho, já tem tempo que eu quero comprar ele, não pelo custo-benefício, claro, né mano? Mas é pra caramba, você tá sacando a cara aqui, tio? Como eu ia dizendo, né mano, não só pelo custo-benefício, que é bem barato, é mais ou menos uns 50, 60 por aí Porra, tudo isso? Não sei, eu comprei de 80 daqui, claro, né, que aqui é uma facada, se você procurar na net ainda, um DC aqui deve ser 50, no máximo Então, vamos lá, né mano, eu tô louco pra ver como é que é esse teclado Então, bora lá Abre aqui, tô de cuidado, certo? Viu, isso aqui é dinheiro, velho Aqui, não ganho nada dentro Então, teclado aqui, vamos ver o que tem na caixa, certo? Aqui tá dizendo, mano, que aqui tem 10 teclas multimídia E esse teclado gamer é perfeito para jogos FPS e carro, tá ligado? Vamos ver o que tem aqui atrás 10 teclas de multimídia 8 teclas para jogos, mano, é o que interessa é isso pra nós, mano As teclas para jogos Superfície fosca Pra quem não sabe, superfície fosca, aquela superfície lisinha, tá ligado? Aqui tem uns detalhezinhos Bem minúsculo mesmo, tá ligado? E é isso, mano Basicamente isso, conexão USB 117 teclas, teclado com fio, aprova d'água Voltagem de 5 volts Vida útil por mais de 10 milhões de... Ô merda, aí sim Então, rapaziada Basicamente é isso, tá ligado? O teclado tá aqui, mano Vou tirar ele com plástico agora, tá ligado? Prove como é que ele é Aparentemente é isso aqui E, mano Gostei pra caramba Lembra daquela... O negócio que eu falei, mano Superfície lisinha Olha, velho É toda lisinha, tá ligado? É lisinha mesmo Não é que esse teclado Como é que você compra de 25 volts, tá ligado? É lisinha de verdade, mano Parece cerâmica Com o teclado Bom, aqui basicamente A gente vê que é para gamers mesmo Já tem aqui as teclas determinadas Para a gente ver nos FPS, né? W, E... W, A, S, D, tá ligado? Aqui no caso é para FPS Aqui a gente pode ter um reprodutor de milho Tá ligado? Dá pausa Não sei se dá pra ver, rapaziada Olha só Aqui, tá ligado? Aqui a gente tira o som Aqui Tira o som Aqui é para aumentar o volume Essa tecla aqui Essa aqui é para adiantar a música Isso aqui é para voltar A música daqui é de pausa Do outro lado A gente tem o quê? Eu acho que isso aqui é para abrir e-mail Essa mensagem, tá ligado? A daqui é para voltar para home do PC No caso, aquela... Na parte inicial do PC Mas você abre quando inicia o Windows Esse aqui eu não sei para que serve Esse botãozinho aqui, tá ligado? E o daqui é a calculadora Que eu estou ligado E esse botãozinho aqui É o volume Que nem no outro lado Porém que de lá É o volume Do Windows Play, tá ligado? Ele reproduz suas músicas Suas fotos e tudo mais E o daqui eu não sei para que serve Rapaziada Já mostrei tudo para você Do teclado Agora vou mostrar para você O teclado jogando Aqui, mano Seguinte Já instalei O teclado Beleza, né? Já entrei aqui no jogo Eu vou entrar aqui, mano Só para Dar uma analisada No teclado mesmo Eu estou gravando com uma mãe Jogando com a outra Velho Ele é muito Mas muito, tá ligado? Confortável de jogar Tá ligado, rapaziada? É muito top mesmo, velho Cara, é um teclado assim Que eu recomendo demais Para você que é gamer, tá ligado? Que é um teclado gamer E não tem um Todd legal, tá ligado? Para comprar um top Um fodão mesmo Um teclado foda Eu recomendo demais isso aqui, mano Eu queria um vermelho Confesso que eu queria um vermelho Que eu amo vermelho Então, é isso, rapaziada Deixa o like nesse vídeo, velho Se você curte coisas de gamer Headset Teclado E os carambaquota aí, mano Fechou? Deixa o like Valeu Falou E é nóis 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 E é nóis